Será que você entrou em dois jogos, como é que se sentiu nessas duas partidas aí, que vai ganhar uma e empatou a outra? Ah, eu me senti bem, desde quando cheguei aqui, né, fui bem recebido pelo grupo, então tô praticamente em casa. Então isso aí é tranquilo, a gente entra, se sente em casa e isso é importante que até na hora de ajudar o grupo, aumenta a motivação e tudo mais. Como é que tá o teu contato com os novos companheiros aí? Ah, é legal, todo mundo me recebeu muito bem, é igual eu falei, eu tô me sentindo em casa, então isso é bom que no campo as coisas fluem. O Campeonato Catarinense é muito equilibrado aí, você tá sentindo isso nesse jogo último aí que você foi destaque? Sim, sim, deu pra ver que o Havaí é a equipe grande, né, no campeonato, então as equipes vêm muito fechadas, é difícil jogar, então a gente tem que trabalhar nisso pra melhorar e conseguir aí vencer os jogos. E o fato de já estar na condição de titular aí? Não, fico feliz, né, acho que é fruto do meu trabalho, os jogos que eu entrei eu aproveitei as oportunidades e ia continuar melhorando pra ajudar o Havaí. Você acha que em quanto tempo tu vai estar no ponto ideal pra você imaginar? É, eu vim de um tempo longo, né, sem jogos assim, eu acho que mais um tempinho aí, alguns jogos aí pela frente, eu volto na condição ideal pra jogos. O Havaí tá buscando aí uma classificação, depois tem a Copa do Brasil, e esse confronto de quinta-feira contra o Marcelo Dias? Eu acho que é importante, né, até pra gente melhorar na classificação do campeonato, e a gente vem merecendo a vitória, a gente vem jogando bem, então é importante pra gente confirmar nosso jogo, que vem fluindo, e ganhar mais motivação pelos jogos que vêm pela frente.